Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Doutor Aprendiz, meu nome é Rafael Bolsoni e hoje vou deixar uma dica pra você que utiliza um smartphone com Android. Bom galera, a dica de hoje é uma dica muito útil, você sabe que as vezes você está num lugar que você não pode ouvir um áudio e você recebe um áudio pelo WhatsApp, só que você está na faculdade, está num consultório, tem algum lugar que você não pode ouvir esse áudio, nem mesmo colocando o aparelho no ouvido, então você quer muito saber o que veio naquele áudio, eu vou ensinar vocês como descobrir o que está nesse áudio. Bom, você vai ter que instalar um aplicativo, você vai lá no seu Play Store e baixa esse aplicativo aqui, Transcriber para WhatsApp, instala ele, bonitinho, depois de instalado, você vai testar, você vai até seu WhatsApp, eu vou inverter aqui, eu vou lá no meu WhatsApp, então eu tenho aqui, três áudios, vamos pegar esse último aqui, eu recebi esse áudio, mas nesse caso aqui eu enviei, tá galera, pra testar, ele funciona com áudios enviados e com áudios recebidos, né, então no caso a situação melhor pra usar esse programinha, esse aplicativo, seria pra quando você recebesse um áudio e não pode ouvir ele em público. Bom, o que você tem que fazer? Seleciona o áudio que você quer saber o que tem nele, vem aqui nos três pontinhos, aqui em cima, compartilhar e escolhe aqui o aplicativo que nós instalamos, o Transcriber. Selecionei ele, ele vai carregar, olha lá, fala galera, viu que dica maneira? Então, ele leu pra mim, ele escreveu pra mim o que tava naquele áudio. Muito legal, né galera? Bom, então, essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, não deixe de dar um like aí no vídeo, e se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. É isso aí galera, obrigado, falou, valeu, tchau! Tchau!